No reality, sete musas representam as empresas de ônibus do transporte coletivo de Manaus. A parceria é feita com o Sinetran, sindicato das empresas de transportes de passageiros do Amazonas. É um reality que tem tudo a ver com o Sinetran, né? É muito bacana a gente ter as musas relacionadas às empresas de ônibus, porque a gente consegue diminuir um pouco a distância com o nosso público. As musas representam de fato o usuário do transporte coletivo e a gente acaba tendo uma comunicação melhor com eles, eles mostram o dia a dia do usuário. E o Sinetran inova com o uso de tecnologia, este é o aplicativo de celular Cadê Meu Ônibus, criado para facilitar o dia a dia dos usuários do transporte coletivo. Ele oferece serviços de busca de linhas de ônibus, pontos de parada, faz planejamento de viagens e envia notificação que avisa que horas o ônibus vai passar, mesmo com o aplicativo fechado. Tudo isso usando tecnologia de GPS e comunicação em tempo real do usuário com os ônibus que estão circulando pela cidade. A ferramenta ainda possui uma opção de comunicação direta com o Sinetran. Através do Fale Conosco, o cliente nosso acessa, ele comunica aquilo que é de interesse dele e num prazo curto ele recebe a resposta. Dentro do aplicativo Cadê Meu Ônibus também, é fundamental a interação com o nosso cliente. Lá são feitas sugestões, elogios, que também são respondidos com melhoria do processo de transporte público. O aplicativo ainda informa sobre recarga, agendamento e alertas de mudanças de itinerários. O app disponível para Android e iOS também possui funções de acessibilidade para pessoas com necessidades especiais. Já foi baixado por quase 2 milhões de pessoas e possui cerca de 300 mil usuários ativos. Por meio do aplicativo Cadê Meu Ônibus também é possível chegar até o local da grande final do Musa do Busão, que acontece no próximo sábado no Shopping Via Norte, a partir das 10 da manhã. Eu quero convidar a todos que estejam prestigiando a final do Musa do Busão. Aproveitem para ir de Busão, né? Vamos prestigiar, leve sua torcida, leve sua alegria. Acesse pelo aplicativo Cadê Meu Ônibus. A sua linha, a linha que chega lá, é super fácil de usar. Baixe o aplicativo Cadê Meu Ônibus, que tem para todos os sistemas operacionais. E você busca pela linha ou pela localidade, você vai chegar lá na final. Eu vou estar lá e quero ver você lá também, para a gente torcer pela Musa. E você busca pela linha ou pela localidade, você vai chegar lá também, para a gente torcer pela Musa.